Vamos ler uma gravação cantando mais. Vou cantar. Conseguimos conquistar com o nosso forte o pata-mato endolatário, salve, salve. O pata-mato endolatário, salve, salve. Pronto, tá bom. Bom? Tá bom. Você canta nos partes. Aí, você não tá botando. Columou um ar bonito aí. Não, você canta mais não. Não, não. Nós boidinhos. Agora vai. Liga essa porra, tá aí. Liga essa porra, tá aí. Ô, menino, liga ela e grava a moto. Liga aí, liga aí pra nós ver. Olha lá, toma aqui, tá gravando aqui, ó. Grava, grava, grava a moto. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caralho. Olha lá. Gogab poppedmusicaan. Tivando panco. Show absolutamente nada. Tivando cav Scott. Sacramento. Tá aí. Tivando policyka's 앞. Engchief. Obrigado.